Rai, 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 não tem necessidade de você subir junto, pai, não tem necessidade para você subir, fica aqui, pô, tá 1 a 0, faltando 5 minutos, vai dar opção, tu vai dar opção para os caras atacar, tem que segurar o jogo aqui atrás, pô. Vamos lá, garoto, seja forte, vai, isso acontece, você vai voltar mais forte do que hoje, tá, todo mundo erra, todo mundo falha, mas você vai voltar forte, te amo, te amo, garoto, vamos lá, anima aí. Você ficou um pouco irritado no final? Tá olhando o que, ô bobo, tá olhando o que, ô bobo, vai embora pra lá, bobão, vai pra lá. Fica calmo, fica calmo, Léo, muito bem, é, não mereciam passar por isso depois da partida que fizeram. Não, na verdade não, nós sofremos bastante, né, injustamente, é, isso, é, o Van Gaal vende que joga futebol, mas colocou os caras altos e ficou jogando bola longa, e, bom, ficar só recebendo bola na sua área também te complica, e, não quero falar do árbitro porque ele te castiga, depois não pode mais ser sincero, mas eu acredito que a FIFA tem que rever tudo isso, não pode colocar um árbitro nessa, nessa altura pra, pra uma partida tão importante de uma quarta de final de um mundial. É, eu acho que teriam que, que ver isso, mas além de tudo isso, é, tivemos sorte nos pênaltis, algo que não merecíamos passar por tudo que se viu na partida, talvez nós não fizemos uma grande partida pela forma que estamos acostumados a, a jogar, e, bom, depois o árbitro nos, nos mandou pra, pra prorrogação. Nós estamos aqui no estádio Education City Stadium, bom, 40 mil pessoas estarão aqui, franceses, tunisinos, eu espero que a gente vença, e que a gente jogue contra Marrocos, e, é, eu vou ter que destruir meu amigo, eu vou acabar com ele. Isso vai partir do meu coração um pouquinho, mas, vocês conhecem o futebol, ele é o que ele é, ele é o que é, a gente tem que acabar com a França, fica ligado, e eu vou ter que acabar com ele. Fala comigo, meu garoto. Sim, Brasil. Brasil. Graças a Deus, receba, receba, caralho. O que? Aí, galera, se liga, aí, esse é meu novo amigo brasileiro aqui, ó, aí, me ensina português. Me ensina português. Me ensina a falar português. Me ensina a falar português. É, graças a Deus. Me ensina o português. Receba. Ô, meu cacete, me ensina o seu idioma. Ronaldo. Por que ódio? Eu não sou, eu não hablo, eu sou brasileiro. Cala a boca não, mano. Me ensina o seu idioma, tipo aquela música assim, eu tava lá parado no bailão, tá? Ah, lele, que moleque, moleque. Ah, é cima, caralho. Não, não, não. O que foi? O que foi? O que? Ronaldo? Onde? Onde ele tá? Onde? Ronaldo? Ai, galera, esse cara aqui, esse doidão aqui tá me tirando do sério, ele não fala nada com nada, mano. Tipo assim, ele tá realmente me irritando, tá ligado? Ronaldo? Calma aí, tá ligado? O quê? O quê? O quê? Pênalti? 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 Foi pênalti? Foi pênalti? Eles marcaram o pênalti? É o Messi que vai bater o pênalti? É o Messi que vai bater o pênalti? Não, mano, não pode ser. Não pode ser, mano. Não pode ser. Como que foi o pênalti? Como que foi o pênalti? Como foi o pênalti? O Messi tá querendo bater como se ele fosse bom. Messi, o que você tá fazendo, cara? O que ele tá fazendo? Sai daí, Messi. Meu Deus do céu, mano. Por favor, não seja pênalti. Por favor, não seja pênalti. O que você tá falando aí? Não vai ser pênalti, não vai ser pênalti. Peraí, fica quieto. Por favor, não seja pênalti. Cala-te, cala-te, cala-te. Cala-te. Sim, sim. Não? Não. Messi que vai bater o pênalti. Messi que vai bater o pênalti. Messi que vai bater o pênalti. Por favor, não, Messi. Por favor, Messi. Por favor. Ele vai errar. É, fala aí seus pelas saco. Vamos. Vamos, Argentina. Ih, de novo, de novo. Calma aí, meu parceiro aqui, ó. Calma, calma aí. Vamos, Argentina. Vamos, Argentina. Vamos com tudo. Vamos, Argentina. Vamos, Messi. Vamos, Di Maria. Ih, deu ruim. Again, again. Vamos, Argentina. Vamos, Messi. Vamos, Di Maria. Vamos todo. Vamos, Di Maria. Vamos, Di Maria. Vamos, Di Maria. É, vamos lá, Argentina. Argentina, faz isso aí. Não, não, não. Tá sacanagem como é, cara? Rapaz. Light Problem. Saiu bolada, hein? Vamos, Argentina. E também vamos. Um Light Problem. Um Light Problem. Agora, ok. Vamos. Algumas pessoas acreditam em Deus. Argentina acredita... Ah, espera. Um Light Problem. Um Light Problem. Ok, vamos. Algumas pessoas acreditam em Deus. Argentina acredita em Messi. Oh, sozinha. Oh, sozinha. Um Light Problem. Ok, ok. Again, again. Vamos. Algumas pessoas acreditam em Deus. Argentina no Messi. Oh, Light Problem. Não. Vai fazer a quarta? De novo. Let's go. Algumas pessoas acreditam em Deus. Argentina no Messi. Light Problem. Um Light Problem. Gente, já aqui está lembrando. Let's go. Algumas pessoas acreditam em Deus. Argentina... Oh, um Light Problem. Light Problem. Feliz, mano. É, eu. Algumas pessoas acreditam em Deus. Argentina... Ah... 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 Não, só mais uma. A última. A última. Last one. Last one. Let's go. Algumas pessoas acreditam em Deus. Argentina... Não. Não. Não, chega. Não, vai. Não, vai. Essa foi a última. A brinqueza. Amei. Comedian boy em Brasil. Obrigado. Congratulation. Ok? Obrigado. Vamos, Argentina. Caralho. Vai, vai para casa. Desgraçado. Quanto tempo esperamos essa imagem. Um país inteiro festejando isso. É loucura. É. A verdade é que isso aqui... Foi muito desejado, mas... É mais lindo do que eu imaginava. E... E olha aqui. Ela... Ela é muito bonita. Ela é linda. Dá um leite para o pessoal da Argentina que está vendo isso. É. Sabe de uma coisa? É uma coisa... É muito... Muito impressionante. A verdade é que eu desejava bastante ela. É. Recentemente eu falei... É. Uma vez eu falei que... Que Deus iria me presentear. Eu estava confiando e... E estava prevendo que... Que era essa que Ele estava me dando. Sofremos bastante, mas nós... Nós conseguimos e... E agora é hora de aproveitar. Não vemos... Não vemos a hora de... Aterrissar na Argentina para... Para ver a loucura que vai ser isso e... E... Então poder... Aproveitar. Acho que era só o que faltava na sua carreira maravilhosa. Muitas pessoas diziam que não faltava nada, mas com certeza você também tentava ganhar essa. Você com certeza também queria. Sim, óbvio. Óbvio que eu queria encerrar minha carreira com... Com isso já não podia pedir mais nada, a verdade é que... Que... Que bom, graças a Deus... Me deu... Me deu tudo, me deu tudo e... E... Encerrar minha... Minha caixa, minha carreira, porque já estou nos meus últimos anos, encerrando dessa maneira é... É... Algo impressionante. Muito obrigado. Muito obrigado.